Natal quer dizer nascimento, nascer. É tradição chamar-se Natal o dia 25 de Dezembro, porque nesse dia nasceu Jesus Cristo. Para uns é o Filho de Deus, para outros é apenas um homem, mas de qualquer maneira um homem bom. Por isso, quando nasce um menino, é sempre Natal. Quando tu nasceste, também foi Natal. E foram os teus pais que o fizeram. Tu és o fruto do amor do teu pai pela tua mãe. Foi ela que durante meses e meses carregou contigo na barriga. Depois vieram as dores que teve para que tu nascesses. Os teus pais foram os primeiros operários do teu Natal. Tu nasceste foi Natal No teu berço pequenino É Natal em todo o mundo Sempre que eu não sou menino. Nós nascemos, foi Natal Nos nossos pais é que o fizeram Do amor que os dois viver Veio a vida que nos deram. Hoje é Natal e amanhã Vai ser Natal outra vez Porque afinal, quando é Natal A gente nasce outra vez Os teus pais são os operários Do teu corpo pequenino Amanhã serás operários do Natal Do Natal de outro maneira Não nos pintam nunca mais A mentir a vergonha Como os feitos pelos pais Não viemos a segonha Hoje é Natal e amanhã Amanhã vai ser Natal outra vez Porque afinal, quando é Natal A gente nasce outra vez Não nos pintam nunca mais A mentir a vergonha Como os feitos pelos pais A mentir a vergonha Como os feitos pelos pais Não viemos a segonha Como os feitos pelos pais A mentir a vergonha Até a próxima vez Obrigado.